Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem pessoal, hoje vamos falar do livro de Josué, continuando com os nossos esboços de cada livro da Bíblia. Já falamos aqui do Pentateuco, dos livros de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia. E agora vamos entrar na sessão histórica do Antigo Testamento com a história de Josué, o sucessor de Moisés. Deus não escolheu dos filhos de Moisés para a sucessão, nem Eliezer, nem Gerson, mas escolheu um Efraimita, Josué, que era descendente de José, Efraim era filho de José, então Josué era descendente direto de José, para ser então o sucessor de Moisés. Mas não é somente pelo caráter de servo de Josué que ele foi escolhido. Existe um detalhe muito importante na vida de Josué que fez com que ele fosse escolhido. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, nós vemos que Josué não se apartava da tenda. Ele não se apartava da igreja, ele não saía da igreja. Hoje existem muitas correntes aí que dizem que você não precisa da igreja, que a igreja não é essencial, que a igreja somos nós, Deus está em todos os lugares, eu não preciso ir na igreja para cultuar a Deus. É verdade que Deus está em todos os lugares, e é verdade que quando nós cremos e nascemos de Deus, somos a igreja. Mas também é verdade que Deus escolhe sim lugares aonde habita o seu nome. E a palavra igreja significa reunião. Se eu não estou reunido, eu não sou igreja. Igreja, só a igreja, quando está reunida. Então, Josué gostava de estar ali, reunido junto com Deus, junto com a casa de Deus, aprendendo, desenvolvendo a sua fé. E essa é uma das características principais de Josué, que fez com que ele fosse escolhido para ser, então, o sucessor de Moisés. Outro detalhe que nos chama a atenção é o nome de Josué. Josué não se chamava inicialmente Josué, mas Oséias. O nome dele aparece aqui na lista dos espias que foram enviados à terra de Canaã. Aqui no versículo 8 do capítulo 13 de Números, diz o seguinte. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. E lá no versículo 16 diz assim. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Bom, para nós não parece ter muito sentido essa mudança. De Oséias para Josué parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso porque nós, quando nós falamos de nomes na Bíblia, nós usamos uma transliteração. Então, o nome não se traduz. O nome em hebraico é transliterado, porque o alfabeto é diferente, a língua é diferente. Então, quando chegou no português, o que se fez foi escrever o som do nome. Se ouvia o som e se transliterava, se escrevia o som do nome. O nome em hebraico, Oséias, é na verdade roxia. Roxia quer dizer salvação em hebraico. E o que Moisés fez com o nome de Josué foi apenas acrescentar no nome dele a abreviação do nome sagrado, do nome sagrado de Deus, que são quatro letras, Yot-Re-Va-Vre, que é transliterado para nós por Y-H-W-H. Então, se pegou a abreviação, as duas iniciais, e se acrescentou o nome de Roxia e virou Yahoshua. Yahoshua é Josué em hebraico. E um outro detalhe que isso chamou muito a nossa atenção é que Yahoshua é o nome do Senhor Jesus. Jesus, em hebraico, é a mesma coisa que Josué. Não existe diferença de nome. Nós vemos Jesus, o Senhor Jesus, ser chamado de Yeshua, o que não é incorreto, porque Yeshua é a versão aramaica do nome de Jesus. Nos tempos de Jesus, a linguagem popular entre os hebreus era o aramaico e não o hebraico anterior, o hebraico mais antigo. Então, Yeshua era a versão aramaica do nome de Yahoshua. Mas o nome é o mesmo, tanto que na versão grega, na tradução grega da Bíblia, tanto Josué é traduzido por Iesus como Jesus. Então, é o mesmo nome, porque Josué é a figura do Senhor Jesus. Ele profetiza o que o Senhor Jesus vai fazer lá na frente. Deus havia prometido a Moisés que depois dele viria um profeta. E esse profeta seria o ungido. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O ungido, em hebraico, é Mashiach, de onde havia a palavra Messias, e no grego, Cristo. Por isso que o Senhor Jesus é chamado de Jesus Cristo. Ele é Jesus, o Messias. Ele é Yerushua, Mashiach. Então, ele é o profeta. Ele é aquele que foi ungido para fazer com que o povo de Deus tomasse posse da Terra Prometida. A Terra Prometida não era Canaã. A Terra Prometida é o Reino dos Céus. Então, Josué, ele vem com essa figura profética. Ele profetiza sobre o que vai acontecer através da vida do Senhor Jesus lá na frente. Ele é, figuradamente, o profeta que vem depois de Moisés, como Deus prometeu. Mas, ele é uma figura profética para aquele que vai vir bem depois, que é o Senhor Jesus. Está certo? O livro de Josué conta em 24 capítulos, dividido em quatro sessões. São quatro partes do livro de Josué. Nós vamos ver o que cada uma dessas partes nos fala. O capítulo-chave do livro de Josué é o capítulo 1, que fala do chamamento e também do ânimo. Quando Deus anima Josué, porque, afinal de contas, Moisés havia morrido e agora ele assumiria o posto de um grande líder. Ele estava ali começando. Mas, Deus o anima, diz que vai ser com ele, para ele se levantar, meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, para ter o cuidado de cumprir o que está escrito, o que Moisés escreveu. Então, o versículo principal também é o versículo 1, que é quando Josué é chamado de servo de Moisés. Antes de ele se tornar um grande líder, ele tinha que ser servo. Não há um bom líder que não seja um bom servo. Para ser um bom líder, é necessário que antes disso seja um bom servo. E essa característica é um atributo de Josué. O tema central do livro é a conquista da terra prometida. A mensagem principal é conquistar não é o mais importante. Apesar de eles terem conquistado Canaã, na verdade, o mais importante era eles serem obedientes, fiéis à palavra de Deus, à direção de Deus. Então, conquistar não é o tudo. O principal é você ser fiel. E essa é a mensagem principal do livro de Josué. Nós vamos ver isso no final do livro, no último discurso de Josué, onde ele leva essa reflexão ao povo de Israel. Jesus, no livro de Josué, é o líder, o general de guerra que leva a conquistar. E o próprio Senhor Jesus diz isso no Evangelho. Ele diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Quer dizer, por luta, por guerra. E só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, Josué figura justamente aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. O símbolo no livro de Josué, a respeito do Senhor Jesus, é o próprio Josué, que é a figura profética. Ele é dividido em quatro partes. Começa com a preparação para a conquista da terra. Nós vemos essa divisão do capítulo 1 ao capítulo 5. No capítulo 1, Josué santifica o povo para atravessar o Jordão. No capítulo 2, os espias são enviados a Jericó e fazem ali o acordo com Raab. No capítulo 3 ao capítulo 4, nós vemos a travessia do Jordão. E no capítulo 5, o acampamento em Gilgal, onde é celebrada a primeira Páscoa, longe do deserto e já na Terra Prometida. Então, depois de 40 anos vagando no deserto, peregrinando no deserto, então o povo de Israel celebra a primeira Páscoa já na Terra de Canaã. A segunda parte do livro fala já da conquista de Canaã. Então, no capítulo 6, começa com a conquista, a vitória sobre Jericó. No capítulo 7, nós vemos o pecado de Acã. E no capítulo 8, a conquista de Ai. No capítulo 10, nós vemos já a coligação dos reis do sul de Canaã, que se juntam para lutar contra Josué, são vencidos por Josué. Depois disso, há uma coligação dos reis do norte de Israel, e também são vencidos. No capítulo 12, nós vemos a lista desses reis que foram vencidos, foram derrotados ao todo. 31 reis foram vencidos. Ainda havia muita terra para conquistar. O tempo havia passado, Josué havia envelhecido. Mas Deus o anime e fala, Josué, ainda tem muita coisa pela frente. Vamos em frente. No capítulo 13 ou capítulo 22, nós vemos aí a terceira sessão do livro, que é a divisão do território entre as tribos. Então, você vai ver ali a distribuição dos territórios entre as tribos de Israel, conforme Deus havia determinado. E isso é um cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, de que a descendência de Abraão viveria naquela terra, moraria naquela terra. Então, cumprindo a promessa, Deus então dá ali aos filhos de Israel aquela terra, e eles então dividem entre as doze tribos de Israel. Na quarta divisão do livro, nós vemos o discurso de despedida de Josué, as últimas palavras de Josué. E o que Josué faz com o povo, o alerta que Deus faz, que Josué faz ao povo, é justamente, nós conquistamos a terra, mas o principal é sermos fiéis, obedientes. E Josué diz então uma frase que é marcante e que eu acredito que você saiba. Ele diz assim, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vós. E deixa a encargo do povo de Israel, então, em decidir se iriam continuar servindo a Deus ou não, mas aí nós vemos um erro de Josué. E o maior erro que Josué cometeu foi não ter preparado um sucessor. Josué não fez um discípulo, ele não discipulou alguém, como Moisés fez com ele. E isso trouxe consequências trágicas para o povo de Israel, e nós vamos ver isso no livro de Juízes. Essa história começa a dar errado sem um sucessor no livro de Juízes, que é o próximo livro que nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, e que cada um desses esboços venha fortalecer a sua fé, que cada um desses vídeos venha te fortalecer, venha te posicionar com relação à palavra de Deus, para que então você se torne forte e perseverante. Seja forte e corajoso como Josué. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.